Foi o último teste antes da estreia na Copa Alassilguini e o Pelotas passou de novo. Nunes fez 1 a 0. E Clodoaldo, o baixinho, bom de bola, fechou o placar. 2 a 0 em cima do Lajadense. O técnico Carlos Gavião gostou do teste. Fez sete substituições na partida. E até o menino Elton, que recém subiu para o time profissional, recebeu uma oportunidade. O Pelotas fecha a fase de preparação invicto. Três vitórias e um empate.